Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe. Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Tinta Velo Piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Helmano Soares, 322. Alô, 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 minha gente! Boa noite! Pulseira! Chegando a partir de agora, é o Pulseira de Prata, com muita notícia, informação, a sua participação. Muito prazer, viu, minha gente? Eu sou o Rudinei Vieira, a partir de agora entro na sua casa, pra te fazer companhia mais. Fica comigo até o final, porque aqui tem notícia, tem informação. E alô, 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 minha gente da internet. Alô, alô, meu povo do Facebook, já vai compartilhando, já vai comentando, já vai interagindo. Compartida, meu povo, pra ajudar nós aqui, que nós precisamos alcançar o máximo de gente possível pra ter audiência nessa bagaça. É ou não é, pulseirinha? E aí, gente! Alô, meu povo, vem com a gente, que você sabe que aqui o negócio é bem diferente. A Linguagem do Povo é um programa popular feito pra família 3 laguense, mas não só pro povo daqui. Alô, minha gente de Castilho, aquele abraço. Apertado pra vocês também, já pro lado de São Paulo, né? Tamo junto e misturado. Alô, meu povo de Selvíria, também acompanhando o Pulseira de Prata. Sintam-se todos abraçados também. Tem Paranaíba, tem todo mundo que tá conectado junto com a gente através da rede mundial de computadores. Alô, meu povo do Facebook, simbora! Senta o dedo, senta o dedo, senta o dedo, senta aí no compartilhamento pra bombar a nossa live também. Lembrando que daqui a pouquinho também tem a charadinha do Pulseirinha. Aquela charadinha marota, brincadeira aí pra dar uma animada nesse final de tarde. E atenção, meu senhor, atenção, minha senhora, tá chegando agora do trabalho. Fica com a gente, relaxa, dá uma descansada. O dia foi pesado, o dia foi corrido. Então relaxa, respira, toma uma aguinha, toma um refrigerante, mas fica com a gente. Não desliga, não, não muda de canal, porque aqui, tudo que aconteceu no setor policial, a gente te traz a partir de agora. Por isso, olho no olho, olha só o que vem por aí. Tem notícia de uma mulher que foi agredida pelo ex-companheiro. Ela foi até a casa dele pra buscar o filho deles. E o camarada acabou batendo na mulher. De ciúmes, hein? Morador ali do Paranapungá. Deu uma saída de casa, coisa rápida. Quando voltou, percebeu que o local tinha sido invadido por bandidos, por sem-vergonhas, ladrões. Mulher ferida após... Aliás, uma mulher ficou ferida após um capotamento que aconteceu na MS-240. Infelizmente, aí, mais um acidente grave. Daqui a pouco a gente traz as informações pra você aqui também. Olha, desentendimento entre vizinhos acabou virando caso de polícia. E um jovem acabou tendo ali o iPhone, esse larzão, caro, que custa o preço de um carro. Foi roubado de dentro da bolsa. O celular tava na bolsa e a moça, se não me engano é uma moça, daqui a pouco não acontece a confirmação. Tava dentro de uma agência bancária. E de dentro do banco ela teve o celular furtado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Pulseira de Prata, minha gente. Coloca a trilha do programa aí, meu diretor. Vamos dar uma animada nesta sexta-feira porque eu quero o povo compartilhando. Eu quero o povo compartilhando a nossa live. Eu quero aumentar o número de visualizações. Quero aumentar aí a nossa audiência via facebook.com, aliás, barra Cultura TBC e também JP News. E olha, deixa eu fazer um convite muito especial também porque tem o meu no Instagram. Se você ainda não me acompanha pelo Instagram, é arroba rudineiveira. Desse jeitão mesmo que escreve aí, ó, com demudo. Vá lá no Instagram, na barra de pesquisa, escreve rudineiveira com demudo e me segue no Instagram. Ô, Pulseirinha, eu tô sabendo que o seu irmão lá também tem Instagram e ele tá conversando com a galera, né? Eu sei que ele te mandou um recado do seu... do ralado. Do ralado. O ralado. Verdade, verdade. Gente, o ralado, ele mora lá no Interlagos, correto? Não, não é no Interlagos, não, caramba. É no... Ô, Rude. Onde é que ele mora? Ô, Rude. São Carlos. São Carlos. Obrigado, Max. Ô, Rude. Ô, Rude. Aí, ó, primeiro você fala Interlagos. Não, você falou Interlagos. Depois você falou sexta-feira, hoje é quarta. Você induziu o erro. Você me induziu o erro. Você falou Interlagos, eu só repliquei. Hoje é terça-feira. Hoje é terça? É, você falou sexta. Eu falei sexta? É que a cabeça se sabe... A boca fala que o coração tá cheio. É isso aí, Rude. Eu já tô pensando na sexta-feira, homem. Já tô lá na... É que eu sou um cara visionário. Eu tenho uma... Eu já tenho uma visão no futuro, sacou? Eu já tô olhando no futuro, que é na sexta-feira. Menino, menino... Esse é... Ô, Rude. Oi. Você tá de tanque cheio hoje. É, meu querido, vamos que vamos. Olha, vamos começar então com a notícia. Qual a informação? Olha, um casal recém-separados. Eles estavam recém-separados. Cada um no seu canto. Aí a mulher foi na casa do ex buscar um filho. Só que ela foi acompanhada com um amigo. Que se pontificou a dar carona pra ela. E se não fosse amigo também, não tem porcaria nenhuma de rado. Não tem nada de rado. Tá separado. Cada um no seu canto. Cada um cuida da sua vida. Aí o amigo foi levar a mulher na casa do ex. Pra pegar o filho deles. E o danado acabou batendo na ex-companheira. Que história é essa, Alfredo Neto? Um caso de violência doméstica e furto foi registrado na tarde de ontem, também na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Por lá, uma mulher de 21 anos relatou que teria ido até a casa do ex-marido buscar o filho que estava na guarda dele, quando foi agredida pelo ex-companheiro. O homem teria ficado enciumado ao ver a ex-mulher chegar na porta da residência dele, na companhia de outro homem. Segundo ela, pra buscar a criança, teria pedido carona para um colega que, de boa índole, deu a carona para ajudá-la a trazer a criança pra casa dela. O homem, enciumado, deu um soco contra o rosto da ex-companheira, tacou contra ela uma sacola com remédios da criança e tomou o celular dela. A mulher foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, disse que viveu por quatro anos com o homem, que tem um filho de dois anos com ele, e que as agressões começaram após a crise de ciúmes dele, por conta dela ter chegado na porta da residência dele, com outro homem, não sabendo quem era. É aquele famoso cara que bate primeiro, pergunta depois, né? É o machão de cozinha que bate na mulher porque ele não conseguiu segurar a dor de cotovelo. Aceitar que possivelmente, quem sabe, ela pode estar com outra pessoa, porque a vida é assim, meu filhão. Vida segue, né? A fila anda e você tem que aceitar isso. Ser amigo, ser namorado, ser qualquer coisa, você não tem mais nada a ver com a vida da mulher, rapaz. Cuida da sua, que ela cuida dela. Segue seu rumo, que ela segue a dela. Arruma outra mulher pra você e pronto, fica todo mundo feliz. Agora, a partir do momento que você bate pra agressão, você bate na ex-companheira, você tá errado, vira criminoso, vai pagar pelo crime que você cometeu. E não sou o que eu tô falando, não. Bateu na mulher, tá previsto lá na Maria da Penha. Acabou. Não sou o que eu tô falando, é a lei. Pronto. Olha, o morador do bairro Paranapungá teve a casa invadida e, infelizmente, alguns objetos foram furtados. Isso aconteceu no final da tarde de ontem, né? De segunda-feira. Oi, Rude, boa noite a você e a toda audiência do programa Pulseira de Prata nesta terça-feira. Como você disse, o caso aconteceu no bairro Paranapungá, exatamente na rua Misael Moreira, no finalzinho da tarde de ontem. A vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui do município, para fazer o registro do boletim de ocorrência. E aos policiais, ele relatou que teria se ausentado no final da tarde da sua residência por apenas alguns minutos. E, quando retornou, teria se deparado com uma das janelas da residência arrombada. Quando ele entrou na casa, percebeu que alguns objetos haviam sido furtados. E, diante deste prejuízo, ele imediatamente procurou a Delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. Na tentativa de encontrar o ladrão ou os ladrões, os responsáveis por este furto. E também na tentativa de recuperar esses objetos furtados que não foram revelados no boletim de ocorrência. Baita sacanagem, né? Você sai de casa, não pode ficar a casa sozinha por poucos minutos, que a bandidagem está aqui, ó, só de olho. Pelo amor de Deus! É muita cara de pau! Olha, deixa eu dar um recado para você que acompanha aqui o Pulseira de Prata. Presta atenção, gente! A TVCHD tem muitos ingressos para um super festival que está rolando, aliás, que vai rolar já nesse próximo final de semana, dia 22. É o lendário Burger, que vai rolar, então, dia 22, sabadão. E nós temos muitos ingressos de presentes para você, viu? Para participar, mande agora mesmo a selfie assistindo o programa para o número 992344539, que é o nosso WhatsApp. Aí você fala por que você merece levar para casa esse ingresso. Imagina só, você entra por nossa conta e come à vontade também, viu? Vários tipos de hambúrgueres, sabores, batata frita, tudo isso para você curtir à vontade. Quando você enviar a selfie, você também vai receber um link onde você vai fazer o seu cadastro. Através desse cadastro, é que você, então, vai estar concorrendo a este super ingresso. Pronto, desse jeito você já vai estar concorrendo. Tem ingresso no R100 Notícias, no TVC Agora, na Casa é Sua, no R100 Esportes, aqui no Pulseira de Prata, tem toda a programação da TVCHD, canal 13.1. Festival Lendário Burger, promoção, Grupo R100 de Comunicação e TVCHD. Repito, canal 13.1. Se você ainda tem algum vizinho ou vizinha que não sintoniza o nosso canal, faz a busca automática, porque aqui é Full HD, canal digital, faz a busca automática. E o 13.1, você verá todo o nosso time de jornalismo te deixando muito bem informado e trazendo as informações aqui da nossa região, da nossa cidade. Eba! Minha gente, um capotamento na MS-240 deixou uma mulher ferida. Jean Martins. Fala, Jean. Olá, você que nos acompanha. Olá, Rude. Hoje, olha, uma mulher de 26 anos foi encaminhada até o pronto-socorro da Santa Casa após capotar o veículo que dirigia na MS-240. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 15 horas de ontem, no quilômetro 45 da rodovia. A vítima, que foi socorrida de princípio por populares que passavam pelo local, compareceu à base da PRF, relatando que trafegava, sentindo inocência para Naíba, com seu veículo Ford Ka, de cor branca, quando teria perdido o controle direcional do veículo, saindo às margens da pista, ocasionando capotamento, ficando com o seu carro imobilizado dentro da propriedade rural. Após o acidente, conseguiu sair do automóvel e pedir auxílio a outros usuários da via, que a trouxeram até a base da Polícia Militar Rodoviária. Assim, diante de tal situação, os agentes de imediato acionaram a equipe de cor de bombeiros, que foram até a base policial, onde realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam a vítima até a Santa Casa de Paranaíba, com hematomas na região do pescoço. No local do acidente, os policiais realizaram os procedimentos de trânsito necessários. E, de acordo ainda com as informações da polícia, restaram aí danos materiais no veículo e lesão corporal à vítima. Olha, vamos falar real, né? As nossas estradas aqui no MS, elas não são das melhores, não. Infelizmente, não são duplicadas. Alguns trechos bastante complicados aí com... Não vou nem dizer buraco, né? Alguns caras... Até cratera mesmo. Então, isso exige uma perícia ainda maior de quem está conduzindo. Reduzir a velocidade, evitar ultrapassagem em local perigoso, sabe? Então, são cuidados tão básicos, se você for parar para pensar bem, e que a gente evita aí acidentes graves. A gente acredita, logicamente, a gente espera que essa vítima se recupere, né? Todos envolvidos nesse acidente. Mas a gente também pede aqui, e sempre avisa e sempre alerta, mas pede para prudência, para direção defensiva, não exceder velocidade, respeitar o limite da via, não fazer ultrapassagem devida, respeitar a sinalização, cuidado redobrado com o carro que está na frente, pode parar bruscamente, você não conseguir frear tempo. Enfim, é o lance da direção defensiva, né, Pulseirinha? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Diga aí. E tem mais. Você que vai viajar, que está levando criancinha, que está levando sua família, sua esposa, tem alguém te esperando lá? Olha, verifica o carro, freio, óleo, pneu, por favor. Você sabe, Pulseirinha, no final do ano passado, eu fiz uma viagem longa, né, fui passear, né, consegui um dia de escola. Eu lembro, Rúdia, eu lembro. E eu vou ser sincero com você, cara. Fala comigo. Vou abrir o coração também para quem está em casa. Eu acho que eu gastei mais dinheiro com a revisão do carro... Do que com a viagem. Do que com a viagem. Parabéns. Mas sabe por quê? Porque eram itens necessários, por exemplo, tive que trocar o pneu. Não estava bom para viajar, para pegar a estrada. Correto. Aí tinha troca de óleo, aí fluido. Eu não entendo muito de carro, né? Correto. Eu sou o mecânico de confiança que foi me indicando. Aí tinha... Farol, lanterna, pista. Aquela, isso, lanterna. Limpador de para-brisa. A lanterna, limpador de para-brisa. Aí eu... Então assim, de verdade, mas gente, eu gastei mais dinheiro com a revisão, mas eu tinha certeza que eu estava com o carro seguro na mão, do que propriamente com a viagem. Mas eu queria viajar com a cabeça leve e tranquila, sabendo que eu estava com uma máquina que ia dar a resposta no momento que eu precisava. Parabéns. E sem colocar os bens mais preciosos da minha vida em risco, que são os meus filhos, a minha esposa, a minha família. Então, não... Se não... Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se não dá para fazer a manutenção correta no veículo, é melhor até nem pegar a estrada. Não se colocar em risco. Né? Minha gente, olha, vamos dar uma parada. Você já está com a charadinha no jeito? Já está na cabeça? Eu fiquei feliz aí. Aê, esse aqui é o meu garoto. Você já está com a charadinha aí no jeito? Já estou aqui no jeito. Então faz o seguinte, segura, que nós vamos para o intervalo e voltamos já. Não sai daí, meu povo. Tira a mão do controle. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio Salão MG Beleza e Estética Fitocá Cosméticos Tacata Calçados e Confecções Dona Onça Cosméticos Morena Flor Store Moda Feminina Outlet Lingerie Transformação Mais uma promoção Cultura FM e TVC HD Cultura e TVC Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Deu hora! Deu hora! Vixe, mãe! Látex acrílico pelo mais, lata dezoito litros, a partir de duzentos e trinta e quatro e noventa. Quinta pelo piso, lata dezoito litros, a partir de cento e sessenta e nove e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. Lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. RCN Notícias. Alô, meu povo! Estamos de volta com o seu Pulseira de Prata. E olha só, quando eu falo que a gente tem que cuidar da comunidade onde a gente vive, ficar de olho no vizinho também, cuidar da casa dele, porque quando você sai, por exemplo, o seu vizinho pode ficar de olho na sua casa. Essa vida em comunidade, geralmente, a gente tem que cuidar das pessoas que estão ali próximas da gente. É ou não é? Só que nesse caso aconteceu tudo o contrário. Um desentendimento entre vizinhos, aconteceu aqui no alto do Boa Vista, acabou virando caso de polícia. Eita! De acordo com as informações da polícia, compareceu à delegacia a vítima o jovem, uma jovem de 18 anos, informando que por volta do meio-dia de ontem, teve o seu aparelho celular, um smartphone SE 2020 de cor preta, furtado de dentro de sua bolsa em uma agência bancária. Vamos agora, essa aí é outra, né? Houve um erro, um erro no engano, não engana ele. Teve um erro no engano. Agora sim, vamos ver essa história dos vizinhos. Depois a gente vê essa do Jean aí, lá de Paranaíba. É o seguinte, um vizinho se desentendeu com o outro. O negócio podia ter sido resolvido na base da conversa, do diálogo? Podia, mas eles não quiseram conversar e sim o negócio acabou virando... Debato. Virou o quê? Debato. Na tarde dessa segunda-feira, uma mulher de 23 anos foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrar um boletim de ocorrência por ameaça. Segundo a vítima, ela mora em um condomínio, onde existem algumas casas, na rua Bernardino Mendes, no bairro Alto da Boa Vista. Na tarde de ontem, ela deixou o cachorro solto no quintal, onde é de uso comunitário de todos que ali convivem. E dois vizinhos teriam aberto o portão propositalmente para o cão ir para a rua. A mulher teria sido informada, foi até a rua, conseguiu capturar o animal e trazê-lo de volta para o quintal. Ao questionar os vizinhos o motivo de ter soltado o cachorro, os dois teriam dito para ela, você fique atenta, o quintal é de uso de todos. Iremos deixar o portão aberto, a qualquer momento iremos matar o seu cachorro envenenado, iremos colocar pó de vidro na comida dele. Somos do comando, tome cuidado. A mulher, temendo pela integridade física e também pela saúde do animal, procurou a delegacia e onde registrou o bilotinho de ocorrência. Também disse que as desavenças começaram após um dos vizinhos tentar agarrá-la à força e tentar importuná-la sexualmente. Ao reagir dando um tapa no autor, aí começou a perseguição do vizinho. O caso foi registrado como ameaça e será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Olha, agora vamos para a outra lá, né, diretor? Então é o seguinte, minha gente, um jovem teve o iPhone, aquele celular caro, esse aqui não, esse aqui é dos baratos, esse aqui eu paguei 10 vezes de 100 reais. 12 vezes essa, 12 vezes. É bom, tá comigo há dois anos, faz bem o serviço. iPhone é aquele celular que é do preço que o carro que eu tenho. O preço do meu carro é o preço do celular. A mulher tinha uma desse na bolsa, é quase que tem um carro dentro da bolsa, né, diretor? É, tá doido, cara. Rapaz, você compra um Uno tranquilo com o preço do iPhone. Com o preço de um iPhone você compra um Uno. E Uno é carbo, eu já tive dois. Eu já tive um. Já tive dois Unos, um cinza e um vermelho. Aí ela estava dentro da agência bancária, aguardando atendimento. E aí, em dado momento, ela percebeu que o Uno, quer dizer, o iPhone, tinha sido furtado. De acordo com as informações da polícia, compareceu à delegacia a vítima o jovem, uma jovem de 18 anos, informando que por volta do meio-dia de ontem, teve o seu aparelho celular, um smartphone SE 2020 de cor preta, furtado de dentro de sua bolsa em uma agência bancária da cidade. A jovem afirma, com veemência, que entrou com o tal aparelho dentro do banco e sentiu falta deste, ali mesmo, dentro do estabelecimento, tendo ficado pelo local por volta aí de 15 minutos. Na ocorrência, não tem mais detalhes de como teria ocorrido esse furto, mas a vítima afirma que teve o seu aparelho celular furtado ali ainda dentro da agência. Bom, agora é tentar localizar, porque esses iPhones aí, tem aquele negócio de localização e tudo mais, né? Pode ser que ela consiga recuperar. Você tem iPhone, diretor? O senhor tem iPhone? É! Tá ganhando bem, hein? É, o diretor tem um iPhone, cara. Você vê? Eu tenho iPhone, né? Eu vou botar uma pra você, a rapa, nós estamos com o iPhone 5. O que que é, Matheuzinho? Eu nunca tive iPhone, cara. Juro? Pra que que eu ia mentir pra você? Tem o rastreador? Aí, aí é fácil encontrar? Ah, olha aí. É bom esse negócio de iPhone, hein? Ah, se ela entrar pela conta dela, como que é o nome do... iCloud. Entra pela iCloud, entra pela iCloud, ela consegue fazer, então, a localização e até acionar um alarme. É muita modernidade, né, cara? Um dia eu vou ter... Ô, diretor, quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. Quero ter um iPhone. Um dia, quem sabe nessa vida, Deus me abençoe, que eu venda meu Uno e compro um iPhone. Ah, coitado! Eu acho que vai dar certo, cantinho. Aí eu tenho um iPhone e ando a pé. Né? Porque aí, aí, o Uno 1.0 virou iPhone. Tá bom. Um dia, quem sabe, começar a anunciar a venda do meu Uno e vou comprar um iPhone. Gente, deixa eu falar pra você aqui da panorama materiais de construção. Agora, recado sério, sem brincadeira. Tá construindo, tá reformando ou está pensando, quem sabe, em transformar a sua casa neste ano 2022, posso te dar uma dica bem importante, bem bacana e que, com certeza, vai salvar a sua obra? Tá aqui, ó. Panorama materiais de construção. Não somente porque lá você encontra tudo quanto é a de melhor do mercado, mas porque também você encontra o que há de mais em conta. É isso mesmo. É economia pra você. É o seu orçamento sendo valorizado. Por isso, quando você quiser, então, entre em contato aqui, ó. Panorama materiais para construção. É a opção ideal pra sua obra, reforma, pequena ou grande construção. Tubos e conexões você encontra lá. Materiais elétricos, ferramentas de tudo quanto é tipo. E ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama materiais de construção, os melhores preços, condições de pagamento, o melhor atendimento. Tudo isso você encontra aqui, ó. Panorama materiais para construção. Se você ainda não sabe onde fica, é ali na Capitão Linto Mancini 3.770. Capitão Linto Mancini 3.770. Pertinho do Cristo. Né, poço, Serinha? É, é país. Poço de encontrar. Nas costas do Cristo. Nas costas do Cristo ali, tá bom? Agora, se você, às vezes, está em casa, com dúvida, não quer sair, a gente entende. A gente, né, sabe que muita gente prefere ficar em casa nesse momento, evitando sair e tudo mais. Sabe o que é legal? Lá na Panorama, você pode ligar, por exemplo, e tirar qualquer dúvida. Os atendentes estão prontos também para receber e atender você por telefone. Então, ligue, não perca tempo. 3521-1684. Quer anotar aí? Eu falo com bastante calma para você anotar. 3521-1684. Não anotou ainda? Não tem problema, estou aqui para servir você. 3521-1684. Liga lá, conversa com todos, com qualquer atendente que falar com você. Pode perguntar se você quer saber, por exemplo, quantos metros quadrados você precisa de piso para o seu quarto. Ou quantos caminhões, quantos metros de areia, de pedra, de brita, por exemplo. Quantos sacos de cimento para quantos metros quadrados. Tudo isso você pode, logicamente, se você tem um pedreiro, ele vai saber disso, né? Pelo amor de Deus. Se o pedreiro não souber, vaza. Corre que é cilada. Pedreiro tem que saber. Aí, se o pedreiro, às vezes, pede algo que você não entende, o pessoal lá da Panorama Materiais de Construção vai entender e vai fornecer exatamente o que você precisa. Nada mais, nada menos. Temos, otimizando o seu orçamento. Por isso que a Panorama Materiais de Construção é um diferencial e tem vários diferenciais. Avenida Capitão Linto Mancini, 3.770. Telefone. É importante você salvar. Porque, às vezes, por telefone mesmo você consegue fazer o seu orçamento. 3521-1684. Faz o seguinte, liga e fala, olha, eu assisti no Pulseira lá com o Rude, que eu tenho atendimento diferenciado porque eu sou telespectador da TVCHD, canal 13.1. Claro que tem. Liga agora, 3521-1684. Eba! E olha, um ano após comprar uma moto, olha que história esquisita. Um ano depois de ter comprado uma moto, uma mulher está sofrendo ameaças da esposa do vendedor. Olha que situação esquisita. O cara vendeu a moto, essa mulher comprou e agora a mulher... Olha, está difícil de entender, né? Está difícil também. A mulher do cara que vendeu está ameaçando a que comprou. Que história é essa, Jean? De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia, a vítima mulher de 26 anos, informando que no ano de 2020 comprou uma motocicleta Honda Bis de um homem, informando os dados aí à polícia. Mas não fez a transferência, nem mesmo o contrato de compra e venda na ocasião. Ocorre que no ano de 2021, o vendedor da motocicleta casou-se com a autora. Porém, na data do dia 24 de dezembro de 2021, o homem faleceu e a autora começou a mandar mensagens pelo WhatsApp para a vítima, solicitando que a mesma enviasse R$ 2 mil para que ela pudesse preencher o recibo de transferência do veículo. Em virtude da negativa da vítima que já quitou a moto na ocasião da compra, a autora começou a proferir ameaças, dizendo que pegaria a bis à força, que possui pessoas de dentro do presídio, que mandaria pessoas aqui fora pegar o veículo. Dentre outras ameaças, diante dos atos por ser ameaçada mais uma vez na data de ontem, ela procurou a polícia para registrar a ocorrência. Olha, se a história for exatamente desse jeito, isso pra mim é mau caratismo. Foi a infelicidade da mulher que comprou, que eu sempre falo, no ato da compra já tem que exigir o preenchimento lá do recibo de compra e venda. Tem que exigir, não passa nenhum dinheiro se isso aí não tiver preenchido, reconhecido em cartório para você poder fazer a transferência. Agora, se a pessoa comprou, pagou, aí o cidadão faleceu, aí agora a mulher está querendo dinheiro para preencher o documento, isso é mau caráter, né? Isso é uma baita de uma sem vergonha. Isso pra mim pode não ser crime, pelo menos, né? Porque não tem um papel provando, pelo menos, que a mulher pagou, comprou e o recibo de compra e venda não foi preenchido. Mas no mínimo é falta de caráter mesmo, né? Isso é malandragem. Olha, vamos dar uma rápida... Não, qual que é a... Qual que é aí a charadinha de hoje? Atenção, atenção, meu povo. Tocam os tambores. O que é, o que é? Hã? Poço fundo. Poço fundo. Corda comprida. Poço fundo. Corda comprida. Se não dobrar, não alcança. Minha gente, vai lá, manda pra cá, então, se vocês sabem o que é essa daí, tá bom? Essa eu vou fazer uma postinha já com essa aí. Vamos pro intervalo e volto já já, não sai daí não. Pulseira de prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. E, vencer agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. RCN Notícias Mais Lata, 18 litros, a partir de 234,90. Tinta Velo Piso, Lata, 18 litros, a partir de 169,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. E olha, minha gente, mais uma vítima do falso filho. Dessa vez, uma mulher de 67 anos perdeu quase 3 mil reais. Olha, Rude e todos que nos acompanham, estelionatários criam várias modalidades de golpes para atirarem vantagem das vítimas. Uma delas é o falso filho, onde os golpistas entram em contato com a vítima, na maioria das vezes idosas, dizendo que é filho da mesma e precisa fazer uma transação bancária, pedindo ajuda. Por volta das 16 horas de ontem, esse tipo de golpe fez mais uma vítima aqui na cidade. Compareceu a delegacia, a mulher de 67 anos, informando que alguém teria entrado em contato com a mesma, através do número DDD67, se passando pelo seu filho, pedindo que ela transferisse o valor de 2.860 reais, alegando estar com dificuldade para efetuar a transação. Os dados fornecidos para que a vítima transferisse a quantia indicada já estão à disposição da polícia. A idosa, acreditando estar falando com seu filho, realizou a transferência via Pix. Só após a transação, constatou que teria caído em um golpe, procurou a polícia. E esse é o segundo caso, só esse mês, aqui em Paranaíba. A gente sempre alerta, né, Rudi, as pessoas ficarem um pouco mais atentas e espertas nessa situação, porque pode ser que seja golpe como essa vítima aí, perdeu quase 3 mil reais. Gente, 3 mil reais é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, por isso que a gente fica chateado de ver que a população ainda acaba caindo nesse tipo de golpe, né? E na maioria das vezes, se você perceber, são pessoas já de certa idade, que às vezes não se atentam naquele momento, que tudo não passa de um golpe. E às vezes não tem aquela, às vezes a malícia, né, de ligar, fazer uma ligação de vídeo, por exemplo, ou realmente ligar em outro número para constatar se é ou não o filho. Então, é complicado. A gente traz sempre essas notícias aqui justamente que é para fazer esse alerta, para a população ficar atenta, porque bandido está solto o tempo todo tentando aplicar golpe na população, tentando arrancar dinheiro do povo. Minha gente, hoje nós tivemos um problema na nossa live lá do Facebook, então essa pegadinha, charadinha do senhor vai ficar para amanhã. Tudo bem. Porque daí o povo não pode participar, né? É uma pena. Faz uma pena, né? Mas mesmo assim, eu quero dar um abraço lá para o... Ralado? Ralado. É, gente boa, hein, cara? Ralado, meu querido, um abraço para você. E, logicamente, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Pulseira de Prata, aquele meu abraço apertado fraterno e, obviamente, a minha maior gratidão para todo mundo. Obrigado, gente. Amanhã, quarta-feira, às 5h30 da tarde, você sabe, encontro marcado aqui no seu Pulseira de Prata, às 5h30 da tarde. Tchau, tchau, valeu, fique com Deus. Obrigada. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Helmano Soares, 322.